Pensas que eu sou um gato insulado! Acabado, pá! Acabado, pá! Ando lá! Tole! Pensas que eu... Oh! Tole! Pensas que eu sou um gato insulado! Eu era o céu! Quando as estrelas partirem! O sol azul brilhará! Não! Não sou o único! Eu não sou o único a mudar o céu! Uh! 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 Agora... Oh! As palmas! Ah! Obrigado! Oh! As palmas! Ah! Obrigado! 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 E não há mais uma? Veio aqui! Obrigado! 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 Obrigado!